Fala galera, estamos aqui no The Isle para um super evento de vivo ou morto e olha só, já deram anúncio ali de um minuto e bom, eu estou aqui no Gênesis como vocês podem ver, mas antes de eu falar aqui do que se trata o evento, eu tenho uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Este vídeo é patrocinado pelo World of Warships, um game de batalha naval gratuito para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra totalmente reais e detalhados, com uma comunidade de mais de 44 milhões de jogadores, além de efeitos climáticos, personalização e upgrades com eventos frequentes. Então, utilize sua estratégia para vencer e bora jogar! Aliás, existem também diversas classes, entre elas, os contra-torpedeiros, que são os mais rápidos e ágeis de todo o mar. Os encouraçados, são os barcos mais resistentes e durões de toda a frota. Os cruzadores, que são os mais versáteis. Os porta-aviões, onde você pode controlar aviões para realizar ataques aéreos e submarinos. Tudo isso com mais de 40 mapas diferentes para você. Além disso, são diversas nacionalidades de navios para você jogar. E o game também possui dois navios de guerra totalmente brasileiros. Você pode jogar com o Almirante Abreu e o Joroá, além de camuflagem do Brasil para personalizar. E cada navio precisa de um comandante para batalhar. E você terá uma variedade enorme deles para escolher e customizar suas habilidades. Além de efeitos climáticos, missões e eventos novos frequentemente. Aliás, alguns desses eventos que já ocorreram, para você ter uma ideia, foram Godzilla, King Kong, as criaturas de Azur Lane, Transformers e muitos outros que já passaram pelo World of Warships. E ainda mais estão por vir, então fique ligado. Além do mais, dezembro é um mês que tem muitos eventos e atividades e brindes no World of Warships. Então aproveite e fique atento a cada momento impecável que o game tem a oferecer. Então o que você está esperando? Faça o download de World of Warships no primeiro link da descrição e você vai ajudar demais o canal. E para quem se registrar no link da descrição e utilizar o código ESTRONDO vai ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso. 20 camuflagens do Brasil para customizar os seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta prêmio e 1 milhão de créditos. Ah, e o código só é válido para novos registros, hein? Lembrando que são mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais insano e épico jogo de batalha naval. Então bora lá e faça o download aí na descrição, além claro de usar o código ESTRONDO para ganhar brindes. Te vejo no game, fui! Retornamos aqui então e o evento será o seguinte, ao qual a gente vai ficar brincando aqui de vivo ou morto, quando irá aparecer. E quem perder aqui, no caso, ser desclassificado, irá ser jogado no aviário onde tem tiranossauros rex famintos. E irão tentar te devorar até um certo tempo. Então o bom aqui é não ser eliminado e caso a gente for eliminado, de repente até propositalmente, para a gente brincar com os tiranossauros rex, a gente entra ali no aviário e aí você já sabe, se a gente sobreviver aqui, aí a gente venceu no caso. Vamos ver como é que vai ser, né galera? Vamos lá então. Ó, evento iniciado, beleza. Vamos lá. O que é a nossa? Calma, calma, eu tenho que prestar atenção. Prestem atenção. Ó, o outro já mandou ameaça aqui do meu lado. Morto ainda. Ok. Mais morto. Beleza, né? Mandar uma ameaça aqui para tentar desnortear os meus rivais aqui do lado. Ih, rapaz, o espino foi para cima e deu um ali, ó. E eu acho que aquele drill ali e aquele uta, eles estão meio que observando quem que errou e aí vão jogar para lá para o aviário. E já jogaram o Manolo ali. Ó, já deu morto aqui, já estou deitado. Ok. Mandar aqui uma ameaça para mostrar que... Ué? O cara me ameaçou de volta. Me ameaçou de volta, rapaz. Ih, que isso? Sumiu. Sumiu. O cara errou, velho, eu nem vi. Beleza, né? Vamos nos preparar até ficar atento. Olha só aqui, ó. Um drill acabou de assumir o lugar do uta que desapareceu. Coitado. E o espino está ali, só esperando, ó. Eu estou agachado aqui. Ai, 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 galera. Sumiu ali, velho. Eita, nossa. Estão observando a gente aqui do alto. Existem muitas histórias associadas a alienígenas. Olha, vivo, beleza. Tamo aí, tamo vivo. Nada aconteceu. Mais vivo. Caraca, mais vivo. Faltou o mais, mais vivo agora. Morto. Ai, que o pai está ligado. Pode mandar rapidão aí, ó. Pode mandar bala. Aí, vivo. Beleza. O outro se coçou ali, ó. Pode isso. Ele pode estar com alergia. Ele pode estar com alergia, por exemplo, da grama. Ó, vivo. Ih, o Rex aqui. Ih, esse Rex aqui do lado. Sumiu. Caraca. Levaram o Rex embora, velho. Vai ser Rex contra Rex lá dentro do aviário. Beleza. Vivo. Caraca, quase que eu deitei aqui sem querer. Não, tem que ficar atento mesmo. Ó, vivo. Beleia. Morto. Aí, ó. Ó o Utinha aqui do lado. Ei, duas horas esse Utinha. Será que eles vão poupar esse Utinha? Já ficou muito tempo em pé ali, ó. Utinha. É só ele sumir aqui do meu lado. Vamos ver. Ou não, né? Tá de boa. Ó o Galimimus me olhando que vou ameaçar. Ameaça aí. Vivo. Beleza. Tamo vivo. Tamo tranquilo. Pode mandar mais. Tamo aí. Morto. Ok. Ó, 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 ó. Ó esse Utinha já tá abusando demais. Esse Utinha já era. Ó o Galimimus trollador já deu a punição total pra ele, ó. Vá embora e nunca mais volte. Vamos ver. Olha ele sumindo. Fugiu. Caraca, meu. Sumiu. O cara tentou fugir pela vida dele, velho. Isso aqui é round 6 agora. É round 6, galera. Vou eliminando os dinos. Ai, ai, ai. Ai, ai. Muito bom, galera. Muito bom. A gente tá aqui tranquilo ainda, ó. Tem vários aqui. Ih, ó. Um outro sumiu ali. Eu não quero sumir. Eu não quero que o Thanos me elimine. Não quero desaparecer aqui no estalo. Ó, ih, mais um aqui do lado. Lá vai ele. Sumiu. Caraca. Dá medo, galera. Na moral. Morto. Beleza. Aí. Vamos ver. Ó. Tá fácil, galera. Tá muito fácil. Manda mais difícil aí. Manda mais difícil. Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Que isso, cara. Mano, não é um código morse ali, velho. O que é pra ser isso? Vivo. Beleza. Ok. Vamos dar uma ameaça aqui, ó. Morto. Ok. Tá fácil, tá fácil. Aí. Vamos ver. Ainda deitado. Deitadão aqui de boa. Morto. Quase que eu me levantei. Sério. Eu acho que o outro lá se levantou. Tive a impressão que aquele Uta ali, ó. Ficou em pé. Vivo. Beleza. Aí. Tamo vivo. Tranquilo. Só esperar. Ó o Galimimos aqui na minha frente. Cara andando. Ameaçar ele, ó. Morto. Ah. Ele quer me levar, galera. Ele quer me levar. Olha aqui o Galimimos. Opa. Eu tô em pé. Eu tô de boa, cara. Não rolou nada. Aí. Eita. Ela tá muito rápido agora. Aí, aí, aí. Tá, ó. Tô morto. Vivo. Tá. Vamos ver. Ó. Mandei mais uma ameaça aqui pro Galimimos. O cara tá do meu lado, velho. O que que é pra ser isso, velho? O cara trolando aqui a gente. Putz, grila. Ah, agora eu não sei. Já era. Ah, velho. Me buguei agora. Pode me levar. Leve-me ao seu líder. Pode me levar. Caraca. Nossa, na frente do Rex, velho. Eita. Nossa, na frente do Rex. Ah, me teleportaram aqui. E eu falando que ia trolar, né? Agora os Rex vão me caçar. Ó lá eles, ó. Tão lá em cima. Tem um outro Rex do outro lado. E aí, vamos correr por aqui, ó. Enquanto isso, os caras tão brincando de vivo ou morto ali em cima, né? Ó, caraca. Tem um Rex lá. Eita, nossa. Eu vou tentar correr pra cá. Beleza. Nossa, que medo, velho. Olha ali, ó. Olha só ali, ó. Tem um Rexão nadando ali bem de boa. Tá correndo pra lá. Ah, caraca. Achei as carcaças ali. Vocês viram? Vocês viram as carcaças ali? Olha só. Ali, ó. Caraca, eliminaram aqui o Rex. Lembra que tinha aquele Rex lá? E ó, falando em Rex aqui, o cara atrás de mim. Aqui tem um eliminado. Aqui tem um Cerato também eliminado. De repente, a gente encontra até aquele Bari. Ó. Toma. Zoeira. Aí, tô mordendo o Rex. Tô mordendo o Rex. Ah, toma essa aquizinho. Ó. Mandei amizade aqui. O que é isso? Uta! O quê? Que é isso? Ah, não! Caraca, não tinha só Rex aqui, velho. Eita. Mas, bom, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. Ainda fiz uma zoeira lá no início, achando que ia chegar até o final. Mas acabei sendo trollado pelo vivo morto ali. Não esperei por isso. Mas, muito obrigado. Não se esqueça aí de acessar os links na descrição. E utilizar o nosso código estrondo, beleza? Por World of Warships. E também de entrar aqui no servidor Genesis. Beleza? Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau! Fui! Espero que vocês tenham gostado. Valeu! E tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri